Você que recebe BPC, Benefício de Prestação Continuada, mais conhecido como LOAS, não ficou sabendo sobre as alterações nas regras que nós tivemos bem no finalzinho do ano por conta de uma portaria? Então se você ou seus familiares recebem esse tipo de benefício, então é importante que você assista a esse vídeo para ficar atualizado sobre as mudanças que nós tivemos. As mudanças não são apenas com relação ao valor do benefício que acompanha o valor do salário mínimo que foi alterado, que é os R$ 1.302,00, nem tão pouco a renda per capita do grupo familiar. Então continue assistindo esse vídeo até o final que eu vou manter vocês informados. Seja muito bem-vindo e bem-vinda você que me acompanha aqui no canal. Eu sou a doutora Fernanda Francisco, advogada especialista na área previdenciária e trouxe um assunto importantíssimo por conta de uma portaria nova que nós tivemos conhecimento no finalzinho do ano, em dezembro de 2022. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você receber as notificações e estar a par de todo o conteúdo que nós vamos disponibilizar aqui no canal para vocês. Você que já é inscrito, não deixa de curtir, coloque o seu like e também compartilhe essa informação para os seus amigos, parentes que recebem o benefício assistencial ou aquelas pessoas que pretendem fazer a sua requisição esse ano. Então eu venho trazer para vocês a portaria conjunta do Ministério da Cidadania, Ministério do Trabalho e Previdência, conjuntamente com o INSS, que resolveram dispor sobre as alterações da portaria número 22 de 2022, que foi publicada em 30 de dezembro de 2022. Essas novas regras, elas tratam sobre não só os procedimentos para quem quer fazer requerimentos, concessão, a manutenção e até mesmo a revisão do benefício assistencial, mais conhecido popularmente como LOAS. Então sem mais delongas, vamos às mudanças. A primeira delas é com relação à regularidade do CPF. O artigo 7º da portaria traz que é imprescindível a regularidade do CPF. Deixarei o link na descrição do vídeo, é só você clicar, vai te direcionar para o portal da Receita Federal, onde você pode fazer a consulta. É só digitar o seu CPF e a data de nascimento daquele que vai entrar com o requerimento ou até mesmo aquele que já recebe e quer constatar a regularidade do seu CPF. Vamos para a segunda mudança, que é com relação à atividade remunerada. A pessoa que passa a exercer a atividade remunerada e já recebia o benefício de prestação continuada, por si só, não pode ser suspenso, cancelado aquele benefício, sem ser averiguado primeiramente a renda do grupo familiar. Então como fica? A informação é de que mesmo que a pessoa declare essa atividade lá no Cadastro Único, no CRAS, o requerente vai ser considerado aquela renda não isoladamente mais, mas a situação de todo o grupo familiar antes de haver qualquer suspensão no benefício. A terceira modificação é com relação à comprovação de deficiência. Então, no artigo 11º da portaria, nós temos lá no parágrafo 6º a informação de que agora a avaliação social, ela pode ser realizada através de outros equipamentos da rede social. Ou seja, como que era feito hoje? Além das realizações que eram feitas pelo Serviço Social do INSS e através das perícias médicas, que são os peritos médicos federais, a Perícia Médica Federal. Então, agora eles poderão ter essas parcerias. Então, isso é muito importante. É claro que tudo isso vai ser feito através da supervisão do INSS. Quarta mudança com relação ao indeferimento do benefício de prestação continuada. Como era antes? As pessoas faziam a requisição, se submetiam às perícias e depois de realizado todo o processo, nós tínhamos o indeferimento ou o deferimento daquele benefício assistencial que estava sendo solicitado. Agora, não será mais assim. O INSS poderá indeferir, ou seja, você não terá avaliado, se submetido às perícias, ser dado uma continuidade do processo, se não for atendido os requisitos essenciais que serão analisados inicialmente. Então, vamos ver aqui juntos quais são os indeferimentos, as situações que não seguirá as demais etapas do processo. Então, vamos lá. Artigo 11º. O parágrafo é o 9º. Se não houver a renda familiar mensal per capita atendida, porque ele é um dos critérios de requisição do benefício. Com a alteração do salário mínimo, essa renda per capita familiar, ela aumentou. Então, ela passa a ser, nesse ano de 2023, o valor de R$ 325,50. As pessoas que não atenderem esse requisito, nem se submeterão ao prosseguimento do processo. Portanto, o INSS poderá indeferi-lo de imediato, sem que seja necessário se submeter à avaliação social. Deu para vocês entenderem aqui o que aconteceu? Vão seguir adiante com as demais orientações. Parágrafo 9º. Agora, vamos para o inciso 2º. Que a comprovação de deficiência precisa atender os requisitos da lei. Então, no caso das pessoas com deficiência, se não houver o preenchimento do requisito, então a comprovação também não será dada o prosseguimento. Inciso 3º. Também no caso das pessoas que estão portadoras de deficiência, a comprovação do impedimento de longo prazo, que é aquele estabelecido na lei. Então, é no caso das pessoas que precisam comprovar o prazo mínimo de dois anos, caso não seja constatado esse impedimento, que é no caso das crianças, adolescentes que são menores de 16 anos de idade, tem que ser avaliada essa existência de deficiência e qual o impacto na alimentação das restrições ou desempenho das suas atividades. Quinta mudança é referente à morte do requerente que faz o pedido do LOAS. Como fica nesse caso? Antes, eu gostaria de explicar pra vocês como era. Toda vez que era feito um requerimento, independente se a avaliação médica era feita antes ou depois, se já havia sido concedido, analisado o benefício e somente não havia sido pago, e infelizmente aquele requerente havia falecido, o INSS simplesmente suspendia e não era feito o pagamento. Afinal de contas, houve aí um evento morte. Portanto, a pessoa não tem mais direito, ela não vai se beneficiar do valor. Mas esse valor, por vezes, os herdeiros, eles têm, por serem dependentes, direito a estarem recebendo aqueles valores. E o que nós fazíamos? Nós, como advogados, ingressávamos com o processo para poder informar para o juiz que, muitas vezes, aquela pessoa que faleceu, ela tinha direito a seis meses, que foi o tempo que ela ficou aguardando após a perícia, e que ela tinha direito a receber o benefício de prestação continuada, mas, infelizmente, por causa do óbito, ela não veio a receber. No entanto, os seus herdeiros teriam direito a receber, por exemplo, na situação que eu informei agora, seis meses. Então, são seis meses que aquela família teria direito a receber e que o INSS não fazia o pagamento. Mas olha só o que o artigo 15º desta portaria nos trouxe. Somente poderá ser indeferido de forma sumária, ou seja, imediatamente o INSS realmente indeferir se aquela pessoa que fez o pedido, o requerente, ele realmente não tinha atendido os requisitos comprovados ainda. Ou seja, veio a óbito muito antes de ser constatado o preenchimento, o direito a receber o benefício assistencial. Portanto, o INSS poderá, sim, indeferi-lo. Mas nesse mesmo artigo, no parágrafo 2º, nós temos outra hipótese que foi considerada. São aquelas pessoas que ingressam com o seu pedido, no entanto, comprovam que tinham direito, fazem até mesmo a perícia. Mas o INSS, por ter demorado, acabou aí passando o prazo, mas tem toda a documentação de que aquela pessoa preencheu os requisitos. Tinha direito, mas infelizmente, ela veio a óbito depois de ser constatado que ela realmente tinha direito. Nesses casos, o INSS não pode indeferi-lo. Veja só como ficou o texto referente a essa situação. Caso requerente, que comprovadamente atendeu todos os requisitos do benefício, vem a óbito antes da concessão ou até mesmo do pagamento da primeira prestação. Ele terá direito, sim, os valores devidos serão pagos aos herdeiros. Então, o fato dele não ter recebido em vida, não obsta, não impede que o pagamento seja feito aos herdeiros. Sexta mudança é com relação aos descontos feitos no benefício de prestação continuada. O artigo 20 prevê que o valor do benefício de prestação continuada, ele não pode sofrer descontos que são originários de benefícios previdenciários. Recebidos indevidamente. Para quem é inscrito aqui no canal, deve ter assistido. Se não assistiu ainda, vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo para você assistir um vídeo que nós falamos sobre o auxílio e inclusão assim que ele foi instituído. Portanto, se você não sabe o que é auxílio e inclusão, quem tem direito, assiste esse outro vídeo para você poder entender o que eu vou falar agora. Olha só o que esse artigo 23 da portaria trata sobre agora a possibilidade, então as pessoas não precisam, quando tem suspenso, o auxílio assistencial, o benefício assistencial LOAS, fazer futuramente o pedido de auxílio e inclusão. Ele vai começar a ser feito automaticamente. Então, toda vez que for constatado que aquela pessoa que está recebendo ou estava recebendo o LOAS, começa a exercer uma atividade remunerada. O que o INSS fará nesse caso? Irá notificar e verificar se ela preenche os requisitos para receber o auxílio e inclusão. Tendo sido feito isso, o INSS irá notificar aquele beneficiário para que ele tome ciência de que o benefício assistencial de prestação continuada será suspenso e, é claro, ele terá direito a receber o auxílio e inclusão. Oitava mudança, apresentação da defesa. Como fica agora com base no artigo 23 da portaria? Toda vez que forem identificadas irregularidades com relação ao benefício, você será notificado e nós teremos prazos diferenciados para a defesa, tanto no âmbito urbano quanto no âmbito rural. Prazo de defesa para quem reside na zona urbana será de 30 dias. E para os moradores residentes em zonas rurais, o prazo para defesa é de 60 dias. Será que melhorou? Na redação da lei anterior, o prazo de defesa era de 10 dias. E a nona mudança é a concessão automática do auxílio e inclusão. Continua firme aí que eu estou acabando. No artigo 42 da portaria, parágrafo único, tem-se estabelecido que esse auxílio e inclusão será concedido automaticamente. E olha só, a partir do momento que o Ministério da Cidadania identificar o preenchimento dos requisitos ou o pagamento, será pago a contar do primeiro dia da competência que o Ministério da Cidadania constatou que havia sido garantido esse direito, que é a acumulação, quando há atividade remunerada e haveria a acumulação com benefício de prestação continuada que o requerente já estava recebendo. Nesse caso, o titular do benefício, ele também será notificado. A notificação, ela poderá ser decorrência para comunicar a suspensão do benefício de prestação continuada, a notificação dessa concessão automática do auxílio e inclusão e, por fim, comunicar eventuais descontos que estariam ocorrendo, porque o benefício de prestação continuada, no caso de empréstimos consignados, eles têm descontos. E aí, eles irão informar da suspensão desse benefício de prestação continuada e da regularidade do pagamento do auxílio e inclusão. Qualquer outra alteração, modificação que traga uma ocorrência na alteração do benefício, ele poderá também se valer da notificação para que o titular do benefício tenha conhecimento. Pessoal, essas são as mudanças que nós tivemos. Vocês estarão super atualizados, porque essa portaria é muito recente. Então, divulgue esse conteúdo para todos aqueles que você saiba que recebem o benefício de prestação continuada ou para aqueles familiares que pretendem fazer essa solicitação agora no ano de 2023. Essas são as informações de hoje. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço. Tchau, tchau.